Você come errado, você enche a cara e quando achar que isso não tá bom, você procura um médico pra tomar um remédio. E aí, e assim, se você pensar um pouco, você questiona, mas como ninguém quer pensar, toma o remédio e vai embora. Mas cargas, como cargas d'água, um comportamento errado, leviano, vai ser corrigido com comprimido. É. Não tem, se pensar direito, não tem, você tá delegando. Então a sociedade preguiçosa que é, delega a indústria farmacêutica, ah, você me cura, você me trata, você me emagrece, porque eu não quero me curar, não quero me tratar, não quero me emagrecer, porque isso dá trabalho, você tem que assumir as rédeas. Sim. Então, esse é o ponto disruptivo do meu sucesso. Não tem nada disso no Instituto. Filhão, não é você que engordou? É você que vai emagrecer. Não é você que tá com diabetes? Por que você tá com diabetes? Você acha que foi uma picada de inseto? Foi o vírus? Foi o Aedes aegypti que te picou, desenvolveu? Uma doença, foi sexualmente transmissível? Isso aí não, filhão. Você tá com sobrepeso ou diabetes porque tá comendo errado, levianamente, abusado. Como é que você vai corrigir isso? Mudança comportamental. Só que ninguém tá preparado pra tomar as broncas, e os médicos tão pouco estão dispostos a isso, porque sequer sabem cuidar de si, que dirá cuidar e montar um plano. É aí que veio o meu sucesso, né? Porque eu estruturo absolutamente tudo. Que horas ele vai tomar o magnésio pra poder relaxar, pra ter uma facilitação na indução do sono, pra tomar um cheirinho de melatonina, pra acordar descansado, e aí vou regulando tudo e o cara cumprindo. Então eu costumo dizer, eu sou seu GPS, né? Se você se perder no caminho, eu não tô lá pra te corrigir. O máximo que eu posso fazer é te dar de novo a outra rota. E aí você tem que aprender a andar nos seus pezinhos. E essa é a construção verdadeira de ressignificação. Que legal. E aí o jejum... E aí o jejum é um grande potencializador, porque ele abaixa a insulina. Se você acorda de manhã... Cara, convenhamos. Dorme 8 horas, acorda, mete um bolo, suco de laranja, tapioca, mais não sei o quê. Pra quê? Pra quê que dá uma carga de açúcar enorme dentro do corpo e um pico de insulina, se a maior parte de vocês vai ficar sentado o resto do dia? Não, parece assim, vou comer, vou comer porque vou marchar 100 quilômetros, vou atravessar o deserto. Não vai acontecer nada. Enche o tanque. Aí o cara enche o tanque e seita, cara. Aí o corpo fala assim, ué, pra que que ele pôs toda essa energia aí? Ah, então guarda no fígado, no músculo, que acha que ele vai dar um corridão na hora do almoço. Aí mete um arroz e feijão, mais um copão de suco de laranja e uma mordidinha no chocolate. Mais carboidrato e açúcar. A insulina anda do pico, o corpo fala, do cérebro deve pensar, acho que a corrida dele é à noite. Guarda, arruma um lugarzinho pra guardar. Aí mata uma pizza, um copo de cerveja e vai dormir. Porra, não é melhor a gente tocar isso em forma de gordura então, porque esse cara vai usar tudo isso outro dia. E é assim que a sociedade tá com sobrepeso, cara. Tá comendo energia, tá colocando gasolina num carro toda hora no tanque e não anda. Transborda o tanque e vira gordura. Então, nós temos que comer alimentos que geram energia pra gastar energia. E se você não gasta tanta energia, não faz sentido comer todos esses alimentos que geram energia. Só que as pessoas usam o carboidrato pra alimentar a alma, pra alimentar a angústia, pra alimentar a frustração, pra alimentar as emoções ruins. E é aí que tá o perigo todo, porque ninguém tá mais comendo pra nutrir o corpo. Estão comendo pra nutrir uma alma inquieta, um pensamento agitado. É uma das coisas que eu consegui diminuir bastante, que toda vez que eu tava... Putz, eu já tive um dia difícil, cara. Tive uma sequência de reuniões, pauleira, gravei muito. Cara, tô cansado. Me sinto no direito de... É, cara, vou pedir uma pizza, vou comer um hambúrguer, vou pedir um japonês. Amor, vamos sair pra jantar, vamos no rodízio japonês. Cara, eu quero comer até a barriga ficar doendo. É a recompensa emocional. Só que aí depois... Só que isso não resolve nada. Nada. Não mudou nada. A emoção continua mesmo. Você só vai sair do restaurante e falar assim, pô, agora os problemas continuam. Só que eu... Ganhou mais um. Botei 5 mil calorias pra mim de mim, no rodízio japonês. Você lembra quando a gente trabalhava lá? A gente trabalhava no Itaim e tinha um árabe lá que era muito bom. A gente começou a engordar ali, porque a gente começou a ganhar dinheiro e começou a se estressar. Era assim, ó. E a gente começou... Era... Rodízio de árabe? É, não. Não, aquele lugar fechou. Não, é, eu vou te falar, era perfeito. Mas eles quebraram o lugar. É, mas assim, era... Pro lugar era relativamente barato, eram uns 40 e poucos reais o árabe. Não, era 40 reais à vontade. E era à vontade. Então, tipo assim, eu comia no almoço... Então, umas 6, 7 esfirras, comia a bandeja de quibicru tava assim, redonda, eu pegava metade, assim, colocava no meu prato. Eu lembro que a gente não conseguia... Eu lembro quando a gente falava assim, cara, vamos no árabe, a gente vai estragar a nossa tarde inteira. Cara, era toda vez, eu me arrependia muito. Era tipo assim, era uma derrota. Era feito Garfield. Era uma derrota. Todo mundo comia muito, a insulina fica alta e vinha o quê? Sono. Sono. Lezeira. Queria dormir. Queria ir embora. Alguém perguntou, você almoçou? Eu falei, não, eu tô em jejum, eu tô doidão. Eu tô cheio de energia, meu cérebro tá em atividade. Jejuar, aí vem mais um passo. Então, o jejum, a primeira grande demanda é o sobrepeso da sociedade e desativar a doença. O Vale do Silício, a galera do Vale do Silício, que é a performance mental, né? Há mais de 15 anos, tudo o que eles fazem é pra aumentar a capacidade mental de produtividade e tudo. Então, eles começaram com o café termogênico, o café bulletproof, o café com óleo, o jejum, tudo isso que pudesse potencializar. Então, para emagrecer ou para potencializar a sua atividade mental, o jejum tem grandes ações, né? Além de ser um grande anti-inflamatório, inibir citocinas inflamatórias, e o que ninguém sabe é que o jejum controla a compulsão, porque ele libera um hormônio chamado leptina que gera saciedade. As pessoas têm a ideia de que jejuar vai te deixar desesperado com vontade de comer igual um maluco. Não vai acontecer isso. Talvez uma, duas vezes no começo, mas você se adapta porque você percebe e o cérebro começa a entender que você não está passando fome. Você escolheu não comer.